É, nós estávamos no lazer, está fora, né? Daí, assim, ficamos sabendo a notícia, né? Depois, o pessoal saber primeiro que eu, né? Daí, depois, chegaram lá para avisar, né? Eu até não acreditei, né? Fiquei meio... Eu conheci, né? Mas, daí... Depois, eu cheguei na cidade e estava tudo. A notícia atrás do fim. Eu ia comprar um terreno. Se dá para comprar uma casinha, um terreno, a gente fazia uma casa para casa. Então, assim, nós compramos, legal, ficar tudo no final de semana, para poder concorrer, né? E daí, assim, para o pessoal incentivar, o pessoal comprar mais, né? Porque... Não vai comprar uma vez só e depois vai se acertar, né? Então, tem que comprar tudo no final de semana. Só que vai tirar um dia e daí não vai... Se errou, não vai dar mais, né? Esse é apenas um dos tantos prêmios que eu já paguei e um dos tantos que eu ainda vou pagar para frente. Compra com o Paulo Lima, e o carro de som do Trilegal, que é o pé quente da cidade. E aí E aí E aí